Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão, solta minha mão que eu sei que cê volta Muito tempo mostra nossa direção, se eu soubesse que era assim Eu nem vi, do bebê no champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você Entender seu amor, mas não quer ser mais de mim Então diz que não me quer por perto, mas desolhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo é os lógicos Óbvio, cada letra em rap é um código, sórdia, um piscicografado, só um sólido Sinto, nunca fui de fase, sou pra público, verso meu universo, verso luta e anda meu mundo Menina, a gente briga por bobeira demais, a gente briga o tempo, vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz, mas se não der, vai em paz Me entupeto, vive, quero viver, ensinar é aprender Menina, eu sigo com você, mas tente entender, eu tentei A vida é curta pra chorar pela ex, eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez É, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dom Ruance, eu tô de errado, mas tô certo que você Me quer, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dom Ruance, eu tô de errado, mas tô certo que você Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Que lavora é tampa de um rilhambô Pra mexer no mundo te falar Ei amor, eu tô com o time independente do calor Já sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, negar Já sabe que contigo nada vai me abalar As vias vem lontas e não faça bala A valia mais positiva no que que manda lá Eu sei que tá porque este, tu não existe e eu te jantaria tão clichê Mas vai tão bem acontecer nada de cocheiro Já vem comigo e chão, vai chá e beber Já vem comigo e chão, vai chá e beber Eu te sei claro, tentando não me envolver Eu sei o que Deus quiser Eu te sei claro, tentando não me envolver Eu sei o que Deus quiser Deixa em mim Eu sei lá, tentando não meblindo Eu sei lá, tentando não me envolver